salve salve pessoal boa noite como vocês estão estamos fazendo mais um vídeo de análise de mapa astral peço já que vocês deixem seu like compartilhem o vídeo façam seus comentários aí suas perguntas na medida do possível vou respondendo as perguntas vocês colocarem e espero que vocês gostem desse vídeo hoje nós vamos falar do mapa astral do paul mccartney um dos beatles famoso paul mccartney lendário paul mccartney muito bem então um pouco da história os beatles são uma banda mais icônica da história né junto com elvis presley são os dois dois grandes ícones da da música do rock etc os beatles é uma banda inglesa então eles eram crianças na época da segunda guerra mundial e começaram fazendo covers foram tocar na alemanha ficaram muito tempo tocando em bares na Alemanha e foram fazendo suas músicas estouraram e aquele sucesso que todo mundo conhece então os Beatles são o john lennon tocando baixo e cantando paul mccartney guitarra e canta e vocal george harrison guitarra e também faz alguns vocais e o ringo está na bateria né então beleza hoje então vamos falar do paul mccartney então pra começar paul mccartney é geminiano com ascendente em virgem então dupla mente mercúrio sendo gêmeos mercúrio ar e virgem mercúrio terra então tá aqui né o sol em gêmeos e o assinente em virgem é ele tem bastante planetas em gêmeos também ele tem saturno urano mercúrio e o sol então estão bastante planetas em gêmeos então um lado geminiano bem forte e aí ele tem outra concentração de signos no signo lunar dele que é leão que é o signo que é da lua dele você vê que quiron também tá em leão plutão também e marte também então muito lado de leão então mercúrio é o comunicador né é a gente pode associar com a atividade do canto é porque a voz é a comunicação né e o leão aí essa parte artística de tocar das artes performáticas né leão ele é o energia solar o sol é o astro rei ele fica no centro de tudo então é uma energia muito boa pra arte pra pra também pra professor pra líder então ele tem aí bastante essa energia de gêmeos e essa energia de leão beleza a gente vê que daí o mapa dele tá concentrado nesses dois signos daí tem aqui júpiter em câncer é vênus em toro aí outra uma vênus interessante em toro que é uma vênus artística né que tá na casa de toro que é a casa natural de vênus e bom o ascendente em virgem ele tem netuno em virgem em conjunção com ascendente então netuno na conjunção com ascendente dá um aspecto espiritual muito forte pra pessoa né e a gente vê que daí ela tem esse netuno tá bem aspectado com marte bem aspectado com vênus bem aspectado com saturno mas tá com mau aspecto com sol então assim quando tem um mau aspecto com netuno a gente pega esse lado espiritual de netuno e a gente vai pro lado negativo disso que é energias espirituais ruins é problemas espirituais é problemas com drogas é vícios esse tipo de coisa mas aí de novo o netuno tá só fazendo esse aspecto difícil com o sol e com júpiter e no resto ele tá bem tá bem com marte ali tá bem com vênus com saturno então ele tá bem com os dois grandes maléficos que a gente chama né marte e saturno tá bem com eles então eu presumo que essa energia a energia de netuno deles esteja muito mais para o positivo do que pro negativo assim é a leitura que eu faço muito bem então aqui esse aspecto da lua em leão em conjunção com com quiron quiron é a ferida incurável né então a ferida incurável dele tá nessa cor tá justamente nesse aspecto dele artístico faz parte dele dele se expor dele se apresentar de algum jeito isso daí tem tá tá atrelado a esse a esse tá atrelado aí essa energia de quiron que a energia da da cura uma ferida incurável ali com a energia lunar em leão ali então o que que a gente pode ver é bom pela lua talvez ele tenha tenha sido alguma coisa que feriu ele na infância ou na relação dele com a mãe com a avó alguma coisa assim e isso de alguma forma se reflete na no lado artístico dele né dele ó muito bem beleza agora vamos pra outro negócio interessante aqui que é o seguinte o meio do céu dele o sol está em conjunção com o meio do céu na casa 10 então é um é um é um é algo que aponta para um sucesso para uma uma carreira que a pessoa apareça publicamente né porque o sol tá ali em conjunção com o ponto ápice da carreira de do meio que é o ponto do meio do céu que é o ponto do meio dia o sol tá em conjunção com júpiter júpiter também na casa 10 que é a casa da carreira e tal fazendo essa conjunção então então essa energia tá misturada júpiter tá ali junto com o sol que tá junto com o meio do céu e a gente tem também mercúrio na casa 9 em gêmeos também né fazendo conjunção aqui com o meio do céu deixa eu ver se aqui aparece conjunção vamos ver cadê mercúrio mercúrio conjunção com o meio do céu você vê aí também deu ali muito bem vamos ver se ele fala que júpiter tá em conjunção acho que não vai falar júpiter também em conjunção com o meio do céu olha só então então toda essa questão da carreira né é falar um negócio que tem a ver com astrologia também mas é outra área eu já vi se eu não me engano na numerologia do paul mccartney ele tem o 22 que é um número bastante espiritual né uma pessoa com uma alma com bastante vivência com bastante conhecimento assim uma alma experienciada e daí a gente pega aqui na astrologia esses aspectos dele por exemplo netuno em conjunção com ascendente né tendo aspectos bons com saturno com marte e a gente vê né talvez seja uma alma antiga né e que fez parte desse grande conjunto que mudou a história da música aí beleza então pra fechar é concentrações na casa 9 de fogo que se relaciona com sagitário e concentrações na casa 11 casa dos amigos dos grupos né talvez essa questão do grande grupo os beatles certo então é isso esse é o mapa do acho que falar uma última coisa que eu não costumo falar mas dá pra gente fazer uma leitura aqui ó do mapa também pela questão do da quantidade de elementos então dá pra você ver direto no mapa aqui e contar ou você vem aqui nessa tabelinha aqui nessa página aqui do astrojenst que eu uso em outras páginas aparece aqui então tem ó fogo quanto quantos de fogo quantos planetas em signo de fogo ó lua marte plutão e quiron signo de fogo signo de ar sol mercúrio saturno que que é isso daqui urano meio do céu terra vênus netuno nó do norte e ascendente água apenas júpiter então ó ele tem bastante ele tem balanceado na verdade elemento fogo perdão elemento ar elemento terra e uma deficiência do elemento água ele só tem júpiter numa casa de elemento água então é isso pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dê o seu like compartilhe ajude a gente a fazer o canal o canal tá quase chegando em 100 inscritos vamos bater essa meta aí de 100 inscritos espalhar aí astrologia que é uma super ciência um conhecimento maravilhoso e vamos bater esses 100 inscritos e já vamos logo bater tentar bater os 200 inscritos de uma vez vamos fazer esse canal crescer então é isso em breve eu estarei postando mais um vídeo aí é isso fiquem com Deus um grande abraço e até a próxima